Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aí, um quadro achei pela pista e achei uma moto aqui bem diferente. Estou trazendo aqui para o canal, que é... que é qual? Vem comigo, que você já vai saber qual é. Então pessoal, essa daqui é a Dayun em português, né? Estava vendo no professor Google, parece que em inglês é Dayun e em chinês é Dayun. Só que, desculpa se eu estiver errado aqui, mas eu segui mais ou menos o que o Google me falou. E essa moto aqui, olha o tamanho dessa moto. Claramente você já pode falar, né? É uma 250, mas não é uma 250, é uma 150 cilindradas, que ela é bem equipada. Essa empresa, ela veio para o Brasil em 2006. É uma empresa que monta e fabrica caminhões, motores, motocicletas, em geral. Então, eu vou trazer uns detalhezinhos aqui para você. Vamos começar aqui pela lateral, olha. Arremata cachorro, kick, mas também tem start. Olha, a pedaleira aberta, né? Para dar um conforto maior. Ela é adiantada, né? Ela é adiantada, era um pouco à frente. Então, te dá um... Tu estica mais as pernas na estrada, né? Fica um pouco mais longe do cano de descarga. Os alforjas, baú, o sissibar, o banco em dois níveis. Aí, pessoal, a parte da roda, ó, maneiraço, né? Freio é tão boa. Olha aí a lanterna como é que é, ó. As setas. Vamos aqui para a lateral. Aquela olhadinha rápida e básica, né? Aí o acabamento, ó, com cromada aqui na lateral. A borboletinha de combustível, né? A marca, né? Da I1, brasileirado, né? O acabamento cromado aí do porta-corrente, bem interessante, tá? Uma moto de 150 eu nunca tinha visto. Vamos aqui, a parte de cima, ó. O guidão alto, retrovisor levantado. A antena, painel, ó, combustível, rodômetro, parcial, total, velocímetro, conta-giros. Bem legal, hein? Bem legal, hein? O óculos que não faz parte. Vamos dar uma olhadinha aqui na frente. Tá aí, pessoal. Paga a roda. Galera, aquela olhada rápida do Achei pela pista. Vou deixar a ficha técnica dela aí, para vocês quiserem matar a curiosidade aí do modelo. Aí. Pera aí que... Aí, ó. Ligando. É isso aí, pessoal. Só para vocês conhecerem aí como é que é o modelinho. Se inscreve aí no canal. Deixa aí seu comentário, se você conhece a moto, o que você acha dela. E é isso aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. Vamos que vamos. Ainda tem a parte aqui, ó, que eu não tinha reparado. Ah, não. Aqui é a bateria. Desculpa, pessoal. Nem vi aqui, ó. O desenho da bateria. Agora que eu estou percebendo, ó, o combustível aqui na frente, grandão, bem na cara. E eu estou vacilando com vocês. Foi mal. Aí, ó. Farol alto, farol baixo, setas, buzina. É isso aí. Start. Farol. Valeu, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.